A CIDADE NO BRASIL Quando não quero mais acreditar Respeitar teu jeito e o teu tempo de crescer Não é sempre como eu quero Mas é como pode ser Te reconhecer perfeito E com o direito de errar Descobrir que há força em ti Saber que dá pra continuar E poder gritar bem forte Não desista sem tentar Te aceito nessa hora Te aceito nessa hora Te aceito nessa hora E tenho a chance de te perdoar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí